Essa reunião tem o objetivo de capacitar, de trocar informações. Esse é um dos objetivos do programa Ser Família. Ele nasce com o intuito justamente de fortalecer a rede de apoio, de fortalecer o trabalho entre saúde, educação e assistência social. Então essas reuniões devem acontecer esporadicamente ou sempre que percebemos a necessidade. Hoje, de modo especial, eu venho trazer algumas informações da capacitação que tive em Cuiabá. É uma capacitação que era para ter ocorrido, inclusive, antes do lançamento do programa. Não foi possível e aconteceu agora, recentemente, esse início de outubro. Então, para aproveitar, já que estou recém-chegada com todas as informações, já passar para toda a equipe, para todas as auxiliares que são nossas parceiras fundamentais nesse processo no programa Ser Família. É importante a gente destacar esta importância deste programa aqui no estado de Mato Grosso. E, claro, também vale sempre a gente forçar para a nossa população, que é um programa que tem alguns pré-requisitos que têm que ser seguidos. Exatamente. Então, o Ser Família é um programa do estado do Mato Grosso. Ele tem o objetivo de ser um programa de erradicação da pobreza. É esse o objetivo. E ele tem requisitos para participar e para se manter no programa. Então, o primeiro requisito é que a família tenha uma renda de até 105 reais mensais. Então, ela está inclusa no que o Cadastro Único traz para a gente em extrema pobreza. Então, esse é o primeiro filtro para que a família esteja no programa. Cadastro Único atualizado e renda de até 105 reais por família. E depois, para que ela se mantenha no programa, ela precisa participar, pelo menos um integrante da família precisa participar dos cursos de capacitação do Ser Família, que são oferecidos no município em parceria com o SENAR, SENAC. E também das atividades que o CRAS realiza, né? Sejam as palestras, os grupos, as campanhas, enfim, ações que o CRAS realiza. Manter carteira de vacinação para famílias que têm criança sempre em dia, né? Não deixar de cumprir a tabela de vacinação e a frequência escolar mínima de 75%. E essa capacitação que acontece hoje com os profissionais que trabalham neste programa, é importante que mostra essa responsabilidade e compromisso desse programa aqui no estado. Exatamente, né? Então, passar para os profissionais, que nós temos de cumprir, né? Nós temos de... não é que somos fiscalizadores, não é esse o intuito, mas nós temos que cumprir os requisitos do programa. As famílias foram todas previamente avisadas. Nós até pedimos muita gentileza da família de receber o profissional em casa com essa paciência. Nós temos que cumprir isso, é um requisito. O programa funciona, sim. Então, as visitadoras precisam fazer as visitas. Nós, técnicas do CRAS, manteremos contatos, seja via telefone ou até em visitas também. Então, nós sempre pedimos a paciência da família e a colaboração, porque é um requisito do programa. Ele nasce com essa premissa, né? E nós precisamos cumprir. E hoje, as profissionais aqui receberão as novas informações, né? Que precisam para essas visitas, para que elas continuem acontecendo da forma mais completa possível. E hoje, as profissionais aqui são as novas informações, né? E hoje, as profissionais aqui são as novas informações, né? E hoje, as profissionais aqui são as profissionais, né? E hoje, as profissionais aqui são as profissionais, né? E hoje, as profissionais aqui são as profissionais, né?